Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é comprinho. Gente, esse é meu vídeo, assim, favorito de gravar porque eu sou uma pessoa consumista, eu amo comprar e depois, sei lá, eu amo comprar. E é isso, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês e também esse mês teve recebidos, gente, recebidos, de uma marca, assim, que eu amo, 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 amo de paixão e essa marca me notou, veio atrás de mim pra me mandar esses produtinhos e vou mostrar aqui tudo pra vocês. Bom, gente, vou começar por essa jaquetinha, que ela é única, né, então vou mostrar ela pra vocês. Ela é uma jaquetinha verde militar, ela é no jeans. Eu vou postar a foto aqui do lookinho que eu fiz com ela, aqui ou aqui, não sei onde eu vou colocar, mas eu fiz um lookinho com uma calça que eu tenho da mesma cor e ficou linda essa jaqueta da Dardac. Não sei se a Dardac ainda tá fazendo essa jaqueta porque, assim, foi edição limitadíssima, vamos ver, tomara que ela faça mais porque tem a caramelo que eu quero, que não deu tempo de eu pegar, já vendeu antes, mas a verde eu fiquei. A minha é tamanho... tamanho M, na verdade teria que ser a P, porém a P já tinha vendido e pra não ficar sem eu peguei a M. E não ficou muito grande, ficou normal, mas a P ficaria melhor. Bom, gente, segundo item foi uma coisa que eu paguei R$19,90 na promoção. Foi esse vestidinho aqui da Polo. Muito bonitinho, todo mundo tem vestidinho da Polo e eu não tinha. E sério, gente, amei ele, muito gostosinho de usar, bem fresquinho pra usar no dia a dia, sabe? Num domingo, assim, que você não quer fazer nada, você coloca ele e pronto. Bom, espero que esteja dando pra vocês me ouvirem, porque tá caindo uma chuva lá fora. Eu vou até pausar o vídeo pra ver se tá dando pra vocês me ouvirem, tá? Gente, tava chovendo muito, 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 né? Aí tive que parar o vídeo, agora que deu uma acalmada, vamos voltar às gravações. Outra comprinha minha foi essa blusinha. Ela é de golinha alta, regatinha, ó, caneladinha. De golinha alta. Bem básica, gente, eu amo, 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 amo. Dá pra fazer vários looks legais, tanto que o look com a jaqueta e a calça verde, eu usei ela. Muito versátil, né, gente? A outra comprinha foi essa blusinha aqui, ó. É um cropped, na verdade. E, gente, eu juro pra vocês que eu não lembro se eu mostrei ele no vídeo de comprinha de janeiro. Mas, na verdade, eu acho que eu comprei em fevereiro ele. Então, eu tô mostrando ele aqui pra vocês. Muito bonitinho, super baratinho. Paguei 12 reais. E como eu tô nessa onda de cropped, ó. Comprei esse cropped aqui também. Esse que eu tô, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu colocar o cabelo aqui, né, pra trás. Também comprei ele, junto com esse aqui, com esse branquinho. Gente, é muito legal, muito style. Enfim, eu amei eles. Gosto muito desse modelinho de blusinha, né, de cropped. Fica super legal pra montar os looks. E vamos para as calças. Eu comprei essa calça aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É aquelas calças cargo jogger. Não sei como vocês falam. Aquelas que tem elástico na barra. Que, inclusive, gente, esse elástico apertou a minha perna de um jeito. Mas de um jeito que minha perna ficou roxa. Então, eu vou ter que mandar na costureira pra afrouxar, sabe? Colocar um elástico mais soltinho. Porque esse aqui tá muito preso. Tá machucando real a minha perna. Mas eu amei essa calça. É linda, linda, linda. Super em alta. Do estilinho que eu gosto. Top. Outra calça que eu comprei, festa daqui. Ela é de bandagem. Aquele tecido bem grosso, sabe? É preto também. E tem o zíper, ó. Na barra. Ela fica linda, essa calça, gente. De verdade. Ela tem o zíper. E fica muito legal você usar abertinho o zíper, sabe? Com o tênizinho. Fica bem estiloso também. Outra comprinha foi essa calça aqui, ó. É uma calça mão. Toda rasgada. Maravilhosa. Da Dardac. Minha marca preferida de jeans, né? Sério, gente. Veste muito bem as calças jeans. Tudo que é jeans da Dardac. Quer dizer, a Dardac só vende jeans. Tudo da Dardac, gente. Veste muito bem. Eu amei essa calça. A minha é número 36. Pra quem tiver dúvida. E também comprei essa. Essa é cheia de botão. Também é mou. Com essa lavagem. Tem alguns rasguinhos. E também é da Dardac. Gente, é uma marca maravilhosa. Sério. Também comprei, gente, ó. Esse choker. Essa choker aqui de prata. Que eu amo prata. Todo mundo sabe. Eu amei ela. Comprei esse anelzinho pra usar junto com a minha aliança. Não sei se tá focando. Comprei esse anel aqui, ó. Peraí. Nada por prata, gente. Se deixarem, eu gasto meu salário. Inteiro. Em prato. E vamos de recebidos. Recebida pro Raul, ó. Muita coisa. Vou mostrar um por um aqui pra vocês. Recebi a minha queridinha. Minha progressiva. Pra quem não sabe, ela é a Select One. Pra quem é loira, tem a Select One Blonde. Ela também é muito boa. Pelo que eu ouvi falar. Porém, eu só uso ela. Até porque meu cabelo não é platinado. Nem nada. Mas eu não sinto que é amarela. Posso estar enganada. Mas o meu cabelo, eu sinto que ele não é amarela. Eu amo essa progressiva. Tem um vídeo sobre ela aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. E sério, ela é top. Deixa o meu cabelo lisinho. E assim, é o meu favorito da Pro Raul. Aí eu recebi também essa linha pós-química da Pro Raul. Que é o shampoo e o condicionador. Eu gostei bastante também. Ele tem óleo de macadâmia. E sim, é um óleo que deixa o cabelo bem hidratado, sabe? É bem gostoso a sensação que deixa o cabelo depois que você lava com ele. E também veio a máscara. A máscara pós-química. Também já usei ela. Adorei. Recomendo. Veio a nova linha deles, da Biomasque. O shampoo. E o condicionador. Eles têm óleos vegetais, vitaminas, hidratação profunda e brilho intenso. Ação rejuvenescedora. Para fios secos e danificados. Aí eu recebi dois condicionadores e um shampoo. Recebi também esse Botox aqui, ó. Gente, eu nunca usei Botox na minha vida. Achei bem legal. Tem cheiro de nada. Não, tem o cheirinho de coco, sim. Tratamento e disciplinante dos fios. Controle absoluto do volume do frizz. Manteiga de cupuaçu. Óleo de coco. Colágeno hidrolisado. Ácido lático. Nunca usei. Vou testar para vocês. É que eu acabei de fazer progressiva, por isso que eu estou com medo de testar agora. Mas, eu acho que no meio de abril, finalzinho de abril, eu vou testar ele para vocês. Recebi também, ó. Esse protetor térmico da Prohal. Ele tem dois benefícios. Ele repara hidratos fios, promove brilho, reduz o frizz, proteção térmica, filtro solar, protege a cor, previne as pontas duplas. Protege do calor, secador e da chapinha. Facilita a escovação e uso da prancha. Efeito desembaraçante. Mantenho o penteado por mais tempo. Controlo o volume natural dos cabelos. E serve para todos os tipos de cabelos. Olhoso, seco, misto, enfim. Estou amando bastante. Eu nunca tive de spray, sabe? Os meus sempre foram de creme mesmo, de passar assim com a mão. Sinto que ele não carrega muito por ser de spray. Ele vai mais suave, sabe? Assim, no cabelo. Não acumula tanto produto igual em creme que a gente passa e tal, assim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenho mais comprinhas de março já. Tenho mais coisas do que de fevereiro, inclusive. Mas eu vou deixar para postar só o mês que vem, né? Gravar só o mês que vem, em abril. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!